Chegou tudo? Será que valeu a pena? Quanto foi que eu paguei? Podia ser diferente? E fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez, sim, chegou tudo, tá tudo aí. Eu acho que eu já mostrei tudo, mas enfim, o braço, já tá com os tarraxas, já botei o nut, o corpo da Tajima, já coloquei aqui esse negócio aqui, embora eu possa tirar ainda pra fazer algum ajuste, isso aqui veio nela, nem tirei, a ponte completa, as duas partes, parafuso e tal, só não botei aqui os parafusinhos do escudo, mas eu vou usar também os que vieram com a Tajima. O escudo que eu tô ainda acertando o detalhe, cortando e tal, esse escudinho de trás ainda tô pensando, isso é o que veio na Tajima, ainda tô pensando o que fazer, talvez eu cubra esse aqui de preto e coloque atrás, normal. Isso aqui é aquela coberturazinha que eu fiz um tempo atrás, vou botar aqui, o string tree, vou botar aqui, a plaquinha de trás aqui do braço, que eu também não sei se eu vou usar, essa é a que veio na Tajima, tá escrito Tajima, eu não sei se eu vou usar essa, eu só vou colocar uma sem nada. Não tem muito sentido dizer que isso aqui é uma Tajima, né, sei lá. Tô pensando aí nos captadores, a parte elétrica eu tive que separar, porque eu vou colocar, esse cara aqui tava aqui embaixo, né, na Tajima, eu vou colocar aqui em cima. Isso aqui é a plaquinha de circuito que eu tive que fazer um rombozinho aqui, pra poder caber, na verdade é assim. Agora cabe direitinho. Tô meio apertado esse buraco aqui, ainda tô pensando em colocar um switchzinho aqui, pra ficar mais parecido com a Jaguar. Talvez um kill switch, nada demais não, só pra ficar aquele switchzinho bacana aqui, pra ficar mais parecido. Enfim, a parte elétrica toda, também acho que não vou usar esses knobs não, acho que vou usar outros. As pessoas que vieram com a Tajima. Enfim, tá tudo aí. As peças todas, eu tô terminando, né, de fazer os ajustes, pra no fim montar tudo, né. Por enquanto eu ainda tô fazendo coisa, tá tudo sujo. Né, tem muita coisinha ainda pra fazer. É aquele negócio do 80-20, né. Você faz 80% do trabalho em 20% do tempo, depois os 20% do trabalho que faltam, você leva 80% do tempo, porque é um ajuste fino, de detalhe, de coisinha que você vai ter que fazer e tal. Eu tô nessa fase aí, dos 20% que faltam e tomando mais tempo. Mas vamos lá. Quanto eu paguei nesse treco todo? Vamos ver. Bom, pessoal, vamos lá na tabela de preços aqui, o que que eu gastei, quanto foi, quanto custou tudo esse negócio aqui. Bom, vamos lá. A Tajima, a guitarra, né, base que eu usei, a Tajima TW61, custou R$1.122,00, eu dividi em 10 vezes, sem juros. Não caiu frete, não caiu imposto. Comprei no Mercado Livre. Total é o preço dela mesmo, R$1.122,00. O braço eu comprei no AliExpress. O preço foi R$331,42, com R$62,51 de frete. E o imposto que caiu aqui no Brasil, quando chegou, foi aquele calculado pelo canal vermelho, porque esse braço não tinha o remessa conforme no anúncio. Então, foi aquele imposto que o pessoal coloca qualquer coisa, coloca o que eles querem lá. Me dei bem, acho que foi barato o imposto, né, perto do preço, né. Se fosse os 92%, ia ser muito mais, né. Então, caiu em R$46,51. Total do braço, R$440,44. Uma observação aqui, muita gente me perguntou, ah, me dá o link do braço, me dá o link do braço. Eu passei o link do braço pra quem pediu, mas assim, primeiro, eu não posso garantir a qualidade, não tenho nada a ver com isso, não ganho um centavo com esse negócio. Então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com esse pessoal, tá, gente. Eu dei o link pra quem pediu, mas, ó, controle de qualidade desses produtos, vocês sabem que é muito variável, né, pra dizer o mínimo. Então, sei lá. E o imposto também pode ser que caia completamente diferente pra vocês, tá. Vamos lá, captadores. Os captadores eu comprei no eBay. Olha que salada, hein. O corpo, a guitarra foi no Mercado Livre, o braço e as outras partes aqui embaixo foram no AliExpress, os captadores foram no eBay. No eBay porque eu não consegui encontrar captador de Jaguar no AliExpress nem no Mercado Livre. Foi R$150,00 o preço dos captadores, são captadores usados, de um Fender B6, na verdade, um Squier B6. O frete foi mais caro do que o produto, foi R$204,50. E o imposto, também calculado pela alfândega, quando chegou aqui, pelo canal vermelho, eles colocaram R$157,23. Enfim, no total, os captadores acabaram saindo por R$511,73. A ponte e o cordal eu comprei separado. A ponte mesmo, em si, e o cordal, onde tem o trêmulo, eu comprei as duas partes separadas. Quase não tinha nenhum vendedor vendendo junto. Aí tinha um lá que vendia junto, o pessoal estava reclamando que eles só mandaram uma parte. Então eu preferi comprar separado. A ponte foi R$37,83, com R$24,00 de frete, R$12,64 de imposto, esse calculado pelo Remessa Conforme, 20%, deu R$74,47. E o cordal, R$720,08, com R$34,10 de frete, e R$21,76 de imposto, 20% também, o ICMS cobrado direto lá no AliExpress, Remessa Conforme, R$127,94. O total desses produtos todos que eu usei, desse material todo que eu usei para montar a guitarra, foi de preço, preço bruto, R$1.713,33. O frete total eu paguei R$325,11. E o imposto geral que eu paguei de imposto foi R$238,14. O totalzão mesmo que eu gastei foi isso aqui, R$2.276,58. Só que, como eu comprei a Tajima inteira, foi uma guitarra inteira, né, que eu comprei a guitarra toda, sobraram algumas partes que eu vendi. E eu estou usando isso aqui para bater, evidentemente, do preço geral, porque eu não vou usar essas peças na Jaguar. Aliás, eu não vou usar essas peças, ponto. Então, eu vendi, vendi o braço por R$190,00. Isso é o preço sem frete, tá, gente? É o que eu vendi sem o frete. O braço foi R$190,00. Não foi o braço da Tajima, foi um outro braço aqui. Mas esse braço só foi possível liberar porque eu comprei a Tajima, senão eu não teria liberado esse braço para poder vender. Então, eu estou considerando ele aqui. R$190,00 no braço, R$130,00 nos captadores que vieram com a Tajima, R$2,90,00, e R$100,00 na ponte que veio com a Tajima. No total, essas vendas aqui me retornaram R$420,00. Então, eu estou considerando que o gasto real que eu tive foi esse cara aqui, R$2.276,58, menos esse valor de R$420,00 que eu recuperei com partes da Tajima que eu não ia usar. Então, o gasto real, total, foi esse aqui, R$1.856,58. Eu ainda vou comprar algumas perfumarias, algumas coisinhas, tipo o parafuso da ponte, que o que eu usei não está legal, nobe, que o que eu usei está meio feioso. Eu vou arredondar esse treco aqui para R$1.900,00. Então, eu vou considerar que o gasto que eu tive total para montar essa Jaguar foi esse aqui, R$1.900,00. Agora, vamos analisar se valeu a pena, se esse preço está bom, se gastei muito, se gastei pouco, se podia gastar mais, se podia gastar menos. Vamos analisar isso aqui. Antes de falar se valeu a pena ou não, só fazer um parênteses aqui. Sempre que a gente fala de dinheiro aqui no YouTube, é uma coisa meio complicada, porque a gente não sabe exatamente quem vai estar ouvindo. Eu tenho no canal feedback de vocês e assim, eu sei que tem gente me vendo agora que R$1.900,00 para essas pessoas é muito dinheiro. E eu sei que tem gente me vendo agora para as quais R$1.900,00 não é nada. É dinheiro de pinga. Eu sei disso pelos comentários que eu recebo. Puxa vida, não sei o quê. R$100,00 é muito caro. Uma guitarra, R$400,00, R$500,00 é muito caro. E por outro lado tem assim, ah, Jota, porra, compra logo uma Fender, ah, paga R$10.000,00 em uma Jaguara e pronto, resolve o seu problema. Então assim, é meio complicado para quem está desse lado aqui, né, tentando falar para um público que é tão heterogêneo, tão diferente. E a gente vive num país que é muito desigual. Então, o mundo todo é desigual, eu sei, mas o Brasil é mais desigual, né. Então eu sei que para muita gente o que eu falar aqui vai ser absurdo. Tanto para um lado quanto para o outro. Se eu falar R$1.900,00 está legal, um lado vai achar que eu estou falando besteira. E se eu falar R$1.900,00 está caro, o outro lado vai achar que eu estou falando besteira. Então assim, é difícil. Eu queria fazer esse parênteses aqui porque eu acho porque eu acho que é importante colocar esse fator num vídeo como esse, quando a gente fala de dinheiro aqui no YouTube. Eu acho o seguinte, para essa guitarra em particular, essa Tajima TW61 que eu estou transformando numa Jaguar ou no mais próximo possível que eu posso chegar de uma Jaguar, sim, R$1.900,00 está um preço bom. Por quê? Porque a guitarra mais próxima de uma Jaguar é com tudo que uma Jaguar tem que ter para mim, no meu modo de entender uma Jaguar, teria que ter. Não sairia por menos de R$5.000,00 se eu fosse comprar. então R$1.900,00 perto de R$5.000,00, R$6.000,00 que é o que estão cobrando numa Esqualha Jaguar, eu falei sobre isso alguns vídeos atrás, é um preço bom, é menos da metade, em alguns casos é menos de um terço do que estão pedindo numa Esqualha Jaguar. Ah, Jota, mas não vai ser tão boa quanto uma Esqualha Jaguar. Sim, tudo bem, mas assim, eu não queria uma Esqualha Jaguar ou uma Fender Jaguar, eu queria uma Jaguar. É a mesma coisa que o cara que quer um extrato, ah, não quero pagar o que a Fender cobra, eu vou comprar uma Tajima, uma uma Michael, uma Strindberg, uma SX, são estratos exatamente iguais a Fender, talvez não, mas são muito próximas, só que não tem nada próximo a Jaguar, eu falei sobre isso, não tem nada próximo a Jaguar que não seja a Esqualha, não tem nada abaixo da Esqualha que seja próximo o suficiente de uma Jaguar para me satisfazer a vontade de ter uma Jaguar, então não existia essa possibilidade que existe com o Telecaster, eu falei disso, quando eu montei essa guitarra aqui, que foi a guitarra que eu montei antes dessa Jaguar que eu estou fazendo agora, eu falei, talvez não valesse a pena, e olha que eu paguei nessa daqui, no total, metade do que eu gastei com a Jaguar, metade, mas eu falei que para uma Telecaster, tudo bem que essa Telecaster é bem diferente do padrão, mas se fosse uma Telecaster padrão, não valeria a pena o que eu gastei cerca de mil reais numa Telecaster que eu poderia comprar uma SX, por exemplo, que estava mais ou menos por volta de mil reais, ia ser muito boa, uma Telecaster SX é uma Telecaster bacana, né, então talvez não valesse a pena nesse caso, mas no caso da Jaguar, que eu gastei o dobro dessa daqui, vale a pena, porque Jaguar é difícil, Jaguar não tem igual o Stratocaster, não é igual o Telecaster, não é igual o Les Paul, não dá, é difícil, você não acha peça, eu já falei sobre isso, não vou me repetir aqui, então para o caso específico da Jaguar, de uma Jaguar, sim, mil e novecentos reais, por incrível que pareça para alguns, é um preço muito bom, na verdade, o preço de uma Jaguar, se qual é a Jaguar lá fora, eu também já tinha falado sobre isso, quatrocentos e cinquenta dólares, é mais caro do que mil e novecentos reais, lá fora, então assim, considerando isso tudo, eu tenho que chegar à conclusão, não tem outra conclusão, mil e novecentos reais, para o caso específico de uma Jaguar, é um preço muito bom a se pagar, se você quer uma Jaguar, agora, se fosse uma outra guitarra mais comum, de novo, Stratocaster, Telecastra, Les Paul, SG, se fosse uma guitarra desse tipo, aí mil e novecentos reais talvez fosse caro, porque você conseguiria comprar uma guitarra dessas, desses outros modelos, por um preço bem menor, metade do preço, sei lá, até mil reais, você consegue comprar, mas razoável, não é a top, evidente que não, mas uma razoável Stratocaster, uma razoável Telecaster, mil e poucos reais, você consegue comprar uma Les Paulzinha, mais ou menos, você vai só um tempo lá, troca a tarraxa, troca a captador, e você tem uma bela guitarra, mas com o Jaguar não tem jeito, eu não tinha outra saída, se eu queria uma Jaguar, eu não tinha outra saída, eu tinha que fazer algo como o que eu fiz. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho, deve ter mais dois vídeos, sei lá, ou um, um ou dois vídeos, e a gente monta essa guitarra, tá? Está ficando bacana, vocês vão gostar, continue aí, seguindo a saga, até a próxima, aquele abraço! Tchau,